Música 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 Mano era ousado Que isso, gol da América É Música 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 Sério, é sexto. Gol. Gol do Bangu. Gol da Tia Rudi. Tem mistério. Gol. Qual o número? Camisa 9. 9 do Botafogo. Gol do Botafogo. Gol do Botafogo. Gol do Botafogo. Riscar. Riscar nada. Muito, muito difícil de arriscar. Tá horrível, cara. Tá muito... Vai. Gol. É ousado. Que isso? Gol do América. Gol do América. Prepara. Reparei porque eu errei. Gol. Gol. Sete do Fluxo. Anota aí. Oito. Falta do... Oito do Bangu. Oito do Bangu. Oito do Bangu de espalda. Prepara. Caralho, é venida. Prepara já? Claro. Não tiver. Não, não. O jogo aqui tá maneiro, hein? Gol. Golaço. Três do Fluxo. Oi, Eduardo. Dois a terras. E aí Então, controlamento É, vamos ficar assim Quem tem, eu já não tem não Vai Gol Gol da América E aí Caralho! 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 Eu também tenho um deles, acho que era pegar e vou tirar o lado da porta Tá Caralho! É, porra, bolaço! Ei, Paulo Tá Caralho! É 3, só 3 dedão. 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 É 3, só 3 dedão.